E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje vamos fazer um teste galera, parecido com o que eu fiz no vídeo anterior, quem assistiu viu, que depois da morte do Michael aparece uma plaquinha aqui e a gente tentou comprar a casa dele. Bom, o resultado está lá no vídeo, era mais para saber o que ia acontecer e enfim, se você não assistiu, assiste lá. Seguinte galera, hoje a gente vai fazer algo mais ou menos parecido, bom, eu estou aqui na missão que antecede a missão que você escolhe matar os personagens, mas se você vir aqui na casa do Michael, acho que abre para o Franklin, abre, não abre, ainda não matei o Michael, aqui abre, provavelmente ele deve estar aqui. Provavelmente ele deve estar aqui, mas ó, eu vou pegar um RPG só para vocês verem aqui, que você vai receber uma mensagem do Michael, porque o Franklin está agredindo a sua casa. Quer ver ó, mais um, mais outro, nossa, pegou lá dentro. Olha lá, para de atirar mísseis na minha casa, ele mandou uma mensagem aqui, mas as vezes ele liga mano, quando ele liga é mais da hora. Olha lá, para de atirar mísseis na minha casa, eu recebi aqui uma mensagem, ó, ele não vai atender, e chamou a polícia também, deixa eu ver, cadê a mensagem? Aqui ó, dá para parar de atirar mísseis na minha casa? Existe um palavrinho ali, um palavrinho. Eu quero pegar a hora que ele liga mano, a hora que ele liga é mais da hora, ele só mandou a mensagem, mas como vocês viram aí... Nossa, eu estou ligando para geral aqui mano, eu quero tirar essas estrelas. Como vocês viram aí, essa é a reação do Michael. Eu vou vir aqui de novo, porque eu quero que ele me liga mano, quando ele liga é mais da hora. Olha só galera, ó, ele me ligou, ó, 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 para de atirar mísseis na minha casa. Você viu, eu recebi duas mensagens dele, uma por mensagem, né, e outra por telefone. Então é isso que acontece quando o Michael está vivo. Será que a gente vai receber alguma ligação, será que vai acontecer alguma coisa, depois que a gente passar o Michael? Mano, eu vou lá para a missão, vamos escolher assassinar o Michael. Bom, já recebemos o Davin na nossa casa, e olha só, mataram o Michael mano, vamos escolher matar o Michael. Será que a Amanda liga para ele? Será que o Jimmy? Será que a Tracy? Será que o Michael, o jogo buga? Não sei, o novo proprietário da casa? Enfim, galera, vamos lá para a missão final, acabar de vez com o Michael. Acho que quando eu voltar ali provavelmente vai estar a plaquinha, né? Beleza, ó. Vamos prosseguir aqui a missão. Bom pessoal, ó, terminamos aqui a missão. Vocês já viram um milhão de vezes essa missão aqui. Agora resta esperar os créditos aqui acabar. E é o nosso diagnóstico mental ali pelo doutor. Bom, vamos ver aí se alguém vai ligar para a gente quando a gente estiver explodindo a casa do Michael. Galera, ó, finalizamos aqui. Beleza? Só para vocês verem. Tá lá, o Michael foi eliminado, mano. Vamos lá para a casa dele o mais rápido possível. Vou receber aquelas mensagenzinhas normais aí dos personagens. O Lester me mandou uma mensagem aqui. E como vocês estão vendo aí, ó, a casa ela fica com placa de venda, ó. Você matou o Michael, a casa fica com placa de venda. Muito bem, deixa eu recarregar as armas aqui. É... Rampos... Vou deixar infinito, mano. Infinito aqui. Vamos lá, hein. Olha isso. Caraca, mano. Um RPG atrás do outro, velho. A polícia foi chamada. Espera aí, deixa eu tirar o... Deixa eu tirar o... As stars aqui. Então atrapalhar. Até agora nada, hein. Até agora nada. Foi você? Opa, recebeu a mensagem do Trevor aqui. Recebeu a mensagem do Trevor. Recebeu a mensagem do Trevor. Deixa eu passar o dia aqui. Bom, eu acho que não tem nada a ver com a casa. Será que tem alguma coisa a ver com a casa? Não. Não. É, eu acho que não tem nada a ver com a casa. 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 Será que eu consigo entrar lá dentro? Opa, recebi mais... Você fez o que precisava... Pô, tô recebendo mensagem em relação... A morte do... Do Michael Que é a plaquinha de venda? Caraca, moleque Nossa, tem um carro aqui Bom, galera, ó Voltei aqui de novo A princípio Ninguém Ninguém me ligou Cara, se eu spawnar o Michael aqui, hein, velho Ué, ué Quem tá correndo aqui dentro? Que é o Michael aqui, velho? Caraca Dá pra trocar pra ele? Olha lá, não dá O que ele tá fazendo aqui dentro? Olha lá, não dá, ó Caraca, é um espírito Peraí, peraí Caraca, moleque Deixa eu dar um freezer nele aqui Caraca, será que bugou, mano? Eles não se falam O que ele tá fazendo aí, velho? Vou trocar pra ele Vou trocar pra ele Deixa eu tirar o freeze Meu amigo De onde saiu esse Michael, mano? Será que a casa abre? Olha aí, a casa abre, mano Que loucura, velho Bom, galera Eu não sei de onde saiu esse Michael aí Ninguém acaba ligando Eu acho que a Amanda liga mais tarde Depois Manda uma mensagem A respeito da morte do Michael Mas a gente tentou Pra ver se haver algum bug Haveria alguma coisa Mas é isso aí Se tiver alguma sugestão Alguma dica Alguma ideia de algum vídeo Deixa na descrição, beleza? Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui! E aí